24 horas pensando em você, 24 horas querendo te ver 24 horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Uma, duas, três da manhã, e eu aqui pensando em você Fico rolando na cama, até ver o dia amanhecer No carro, no trânsito, indo pro trabalho, no rádio começa a nossa canção Será que isso é obra do acaso, meu Deus? Só pode ser provocação 24 horas pensando em você 24 horas querendo te ver 24 horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar 3, 4, 5 da tarde, encontro os amigos pra um repinhar Até nessa hora eu confesso, meu Deus, que bate em minha saudade Em casa, a noite, começa a novela Um beijo me faz pensar em você Então vou pra cama e começo de novo Mais um dia eu vejo amanhecer 24 horas pensando em você 24 horas querendo te ver 24 horas por dia pensando em te encontrar O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar 24 horas por dia pensando em você O que eu quero, eu quero, eu quero O que eu quero, eu quero, eu quero tanto te amar Amém